Para todas, todos, todes, estamos iniciando aí, 2022, a nossa Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Igualdade Racial. Vim aqui hoje, primeiro dia, presidindo essa comissão, com a blusa do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, para relembrar a prioridade dessa comissão no tratamento das famílias em situação de vulnerabilidade, a luta contra o racismo, a luta pelos direitos de todas as pessoas, sejam elas brasileiras ou migrantes. Lembrar que essa comissão, ela se inicia uma semana depois daquela bárbara execução do Moise, no Rio de Janeiro, e nos relembra a situação tenebrosa que são deixados migrantes indígenas, migrantes negros em todo o Brasil, uma situação reforçada pela xenofobia e pelo racismo. Então, dizendo um pouquinho essas palavras, espero que nesse ano a gente consiga construir muitas ações em defesa da população vulnerável, em defesa da população em situação de rua, de enfrentamento à fome, de enfrentamento às diversas formas de violência, de exclusão. Que 2022 seja um ano muito proveitoso para todos os vereadores dessa comissão. E, dizendo isso, eu abro um pouco aqui os nossos trabalhos. Abrindo a pauta da reunião de hoje, só um minutinho. Então, essa é a primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa, no dia 7 de 2 de 2022, às 13h30, no Plenário Paulo, Portugal. A ordem dos trabalhos é a comunicação de aprovação das atas das reuniões 30ª anônima e 41ª ordinárias e da primeira sessão legislativa, visto não ter havido impugnação destas nos termos regimentais. Não temos audiência pública prevista, então vamos aqui às proposições da comissão. 1. Requerimento de comissão 1796 de 2021, turno único. Solicitação. Pedido de informações ao prefeito Alexandre Calil. Obter informações sobre o concurso público da Guarda Municipal de Belo Horizonte, autoria vereador Nicolás Ferreira. Em discussão. Rapidamente... Sim, com a palavra, vereador. Para discutir. A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção ainda emitiu a resposta ao nosso requerimento de número 1314-2021 sobre o concurso da Guarda Municipal. A gente está tentando resolver e pelejar por eles há muito tempo. Afirmando que a definição do cronograma para a realização das etapas finais do concurso, teria prazo até dia 31 de 12 de 2021 e que seria divulgado ainda em 2021. Eles disseram também que a previsão de realização dos exames toxicológicos, que é uma fase necessária no concurso, seria ainda no primeiro semestre de 2022. Por fim das contas, foi publicado no Diário Oficial do Município, no dia 24 de 12, a retomada do prazo de validade do edital acerca do concurso da Guarda Municipal. Ressalta-se ainda que os aprovados nas etapas até então realizadas, eles aguardam notícia desde 2019 sobre o referido curso. Então, diante disso, desse não cumprimento do informato na resposta do nosso requerimento, a gente está reiterando a Prefeitura para que ela envie o calendário e o cronograma das etapas finais e a data específica para a realização dos exames toxicológicos em 2022, porque tem muita gente esperando o concurso e todo ano, né, todo momento, toda data, parece que só fica protelando e a gente está tentando correr atrás disso aí. Obrigado. Super importante. Então, eu também quero... Eu também quero discutir rapidamente, né, assim, muito importante essa preocupação, vereador Nicolas, até porque esse concurso da Guarda, ele vinha corrigir uma disparidade muito grande, que era o baixíssimo número de guardas municipais femininas no município de Belo Horizonte, garantindo mais vagas para as mulheres. Essa é uma pauta que a gente tratou muito aqui na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Mulheres, a importância de guardas femininas. Infelizmente, pelo fato do concurso ainda não ter se processado, a gente ainda não vê um aumento no número de guardas femininas no nosso município, que é, claro, um prejuízo, sobretudo na garantia dos direitos das mulheres, porque há determinadas questões temáticas, ações, que é preferível ter guardas femininas. Então, ressaltar a importância aqui do pedido de informação sobre o concurso. Continua em discussão. Em votação, como vota o vereador Ramon Bibiano? De acordo. Como vota o vereador Miltinho, CGE? Bem-vindo, Miltinho. Obrigado, desculpa o atraso. Estamos assumindo aí a presidência e a vice-presidência hoje, né, Miltinho? Vamos que vamos. Como vota o vereador Nicolas Ferreira? De acordo com o requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. O requerimento, então, fica aprovado. O próximo é o requerimento de comissão 1797 de 2021, turno único, é um pedido de informação ao presidente da Fundação Municipal de Parques e Zoolotânica, Sérgio Augusto Domingos e prefeito Alexandre Calil. Obter as seguintes informações. 1. Os playgrounds instalados em jardins, parques, clubes, áreas de lazer e áreas abertas ao público em geral, ainda que localizados em propriedade privada de uso público de Belo Horizonte, são dotadas de brinquedos adaptados para crianças com deficiência, conforme dispõe a Lei Municipal 10.142, de 2011. 2. Existe plano de adaptação desses playgrounds, conforme emana a referida legislação? 3. Favor nos enviar, de forma detalhada, os playgrounds que já estão em conformidade com a legislação retrocitada, bem como aqueles que ainda precisam de adaptações no município. Autoria, vereador Nicolas Ferreira. Em discussão? Para discutir? Não. Em votação? Não, pode. Como voto, vereador Ramon Bibiano? De acordo. Como voto, vereador Miltinho? De acordo também, presidente. Como voto, vereador Nicolas? De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado. O próximo é o requerimento de comissão 18.13, de 2021, turno único. Solicitação. É um pedido de informação ao governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, com a finalidade de obter informações sobre agendamento de documentos na unidade de atendimento integrado, Uai, autoria, vereadora Bela Gonçalves. Em discussão. Rapidamente, vereadores, nós estamos tendo uma violação do direito ao porte de documentos de identidade por parte do governador Zema. Porque quando um cidadão agenda para ir em um posto do Uai, fazer o seu documento, e a gente sabe que o documento é fundamental para tudo, né, gente? Buscar emprego, apresentar em qualquer espaço que seja solicitado documento de identificação, o cidadão não pode ficar sem documento de identificação, né? Quando ele vai e agenda o atendimento, ele tem o documento. Mas caso ele perca esse agendamento, existe um protocolo de que a pessoa só possa reagendar em dois meses. Então, durante dois meses, está sendo privado ao cidadão de Belo Horizonte o acesso a esse documento no Uai, a partir de um critério, um protocolo que não faz qualquer sentido. Isso é violação da legislação federal, isso é um verdadeiro absurdo que está sendo feito pelo governo Zema no acesso à documentação aqui em Belo Horizonte. Nesse sentido, a gente pede informações sobre esse protocolo, se ele de fato existe e por que as pessoas não estão conseguindo imediatamente agendar os seus documentos, tendo em vista a importância que é o direito de identificação para acesso a todos os direitos na nossa cidade. Continua em discussão. Então, em votação, como voto o vereador Ramon Bibiano. De acordo. Como voto o vereador Miltinho. De acordo também, presidente. Como voto o vereador Nicolas Ferreira. De acordo. Eu também voto de acordo. Vereadores, o vereador Walter Tosta está tendo dificuldades de entrar na reunião e solicitou que a gente pudesse suspender a reunião até que ele consiga entrar no sistema. Então, eu vou suspender a reunião aqui por cinco minutos, se todos estiverem de acordo. O vereador, eu acho que ele só está com o link errado, não. Eu acho que se enviar o link certo para ele aqui, ele consegue entrar imediatamente. Pode ser. Você pode estar usando onde? Entendeu? A gente foi informado aqui pela assessoria do plenário que ele estava com essa dificuldade. Então, acho que a gente pode tentar, a assessoria que vai tentar contato com ele, mas se você puder também, Nicolas, perfeito. A gente garantiu o quórum completo na nossa primeira reunião, né? É importante. Perfeito, vou enviar para ele. Tá, jóia. Fica suspensa, então, a reunião por cinco minutos. Eu bem achando que ia ter... Fica suspensa, então, a reunião por cinco minutos. 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 Obrigado. Opa, que bom, vereador Ramon, bem-vindo. Conseguimos. Deu certo? Está conseguindo nos ouvir, Ramon? Ramon não, desculpa. Walter Tosta. Bela, agora que eu consegui, a Renan, você está me ouvindo? Estamos, estamos te ouvindo. Você está ouvindo a gente? Estou, comecei agora a ouvir. Eu não consegui entrar antes para poder abrir a reunião. Você disse que já tem antecipado a eleição? Vereador Ramon, está um pouco ruim o seu áudio. Eu vou retomar a reunião e passo para você a palavra. Pode ser? Porque aí fica, já inicia a transmissão. Então, às 14 horas e 1 minuto, eu retomo essa reunião da comissão e passo aí a palavra para o vereador Walter Tosta. Bem-vindo, vereador. Presidente, primeiro pedir desculpas pelo fato de a gente não ter conseguido entrar antes. Parece que mudou aqui o sistema, a senha e tivemos algumas dificuldades. Eu queria só saber se houve já a eleição da mesa, porque nós tínhamos tratado que eu seria eleito a nova direção. Já foi automático? Foi sim, porque a eleição aconteceu no primeiro dia da comissão, na legislatura, em 2021. Sim. Então, a senhora já está presidindo, é isso? Já estou presidindo, exato. É só para poder me certificar e parabenizar e desejar, obviamente, uma bela presidência, com a sua experiência, com o trabalho que todos têm tido a oportunidade de acompanhar. Então, à disposição. Está certo. Também queria aqui parabenizar, no ano passado, pela presidência do senhor, o vereador Walter Tosta e a vice-presidência também, e dizer que esse ano a gente, e eu fiz aqui algumas palavras aqui, falando que esse ano de 2022 é um ano essencial para essa comissão, porque é um ano que a gente vê o agravamento das condições de vulnerabilidade das populações, de violações de direitos humanos. Então, desejando aí um ótimo ano de trabalho para o senhor também, já falei isso para os outros vereadores, para que a gente tenha bastante produtiva essa comissão, como está hoje, uma pauta bastante cheia, bastante relevante. Está certo. Então, retomo aqui, gente, agora nós estamos no requerimento de comissão número 4, que é o requerimento de comissão 7 de 2022, turno único. É um pedido de informação à Secretária Municipal de Política Urbana, Maria Fernandes Caldas, com a finalidade de obter informações sobre a ação de despejo extrajudicial ocorrido no dia 17 de janeiro do ano vigente, na ocupação Vila Maria, localizada no anel rodoviário BR-262 de Belo Horizonte, quilômetro 4,5, em frente ao pátio do Detran, na Regional Oeste. Autoria, vereadora Macaé Evaristo. Em discussão? Bom, mais adiante, na pauta de discussão, nós teremos aqui também um requerimento de comissão que eu assino, dois requerimentos que eu assino com a vereadora Macaé Evaristo, que tratam, na verdade, de uma ação que envolveu a Polícia Militar, a Guarda Municipal, em casas que já estavam há alguns anos consolidadas, e outras que estavam ainda iniciando ali no Bailo Vila Maria, num contexto de pandemia, né, assim, foram despejadas ali cerca de 50 famílias, e dado um prazo curto para outras famílias que já residiam lá há mais de 20 anos. depois dessa ação, né, não fez com que a Prefeitura de Belo Horizonte pensasse nenhuma alternativa de abrigamento ou moradia para as famílias que foram despejadas. Ela aconteceu em plena pandemia e sem ordem judicial. Nós precisamos, então, que o poder público explique-se a essa Comissão de Direitos Humanos, porque nós entendemos que o que aconteceu no dia 17 de janeiro foi uma violação de direitos, inclusive de prerrogativas legais, e o que vem acontecendo desde então, né, é que é uma ação, na verdade, da Guarda Municipal, que tem constrangido moradores, de maneira que nos relataram, né, assim, desligando o acesso à água das moradias já consolidadas, apontando armas para os moradores, estando ostensivamente no território, para compreender melhor como que essa ação está se dando, qual que é a titularidade do terreno, se ele é público, se ele é privado, por que que ele estava abandonado pelo município de Belo Horizonte, caso ele seja público, e qual a destinação que a Prefeitura quer dar ao espaço que tenha justificado uma ação de despejo, a gente pede, então, essas informações. É isso. Então, continua em discussão. Em votação, como vota o vereador Walter Tosta? Voto com o requerimento, presidente. Como vota o vereador Ramon Bibiano? De acordo. Como vota o vereador Miltinho? De acordo, presidente. Como vota o vereador Nicolas? De acordo. Eu também voto de acordo, então, pedido de informação aprovado. Próximo, é o requerimento de comissão 42, de 2022, turno único, com a solicitação de uma visita técnica com a finalidade de verificar as condições de vida na ocupação Vila Novo Paraíso, buscando soluções para a sua melhoria. Data 16 de fevereiro de 2022, horário às 14 horas, na Vila Novo Paraíso. Ponto de encontro, na Rua Orlando Machado, número 30, Praça. Autoria também da vereadora Bela Gonçalves. Em discussão. Rapidamente, vereadores, na legislatura passada, essa comissão fez a ida a alguns territórios onde a marca da negação de direitos é muito presente, né? Muitas vezes são negados o direito ao acesso à água, luz regular, asfaltamento, direito ao CEP, direito a acessar uma creche ou matricular seus filhos nas escolas. E essa situação, ela, paulativamente, vai melhorando conforme as comunidades vão se consolidando. Mas a gente tem, no caso da Vila Novo Paraíso, não é uma comunidade que já está há oito anos consolidada na cidade, com uma série de negativas de direitos por parte do poder público, não faz sentido. Nesse sentido, eu acho que a comissão realizar visitas técnicas a esses territórios, pressionando para a garantia de direitos, é fundamental. Convido aí também os outros vereadores para que a gente faça várias visitas nesses lugares, porque nada como estar lá com as pessoas, ouvindo as pessoas, para buscar, fazer uma melhor fiscalização, uma melhor cobrança do poder público, né? Então, é isso. Continua em discussão. Em votação, como voto o vereador Walter Tosta. Voto com o relator. Como voto o vereador Ramon Bibiano. De acordo. Como voto o vereador Miltinho. De acordo, presidente. Como voto o vereador Nicolas. De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado. Próximo é o requerimento de comissão 43 de 2022, turno único, com a solicitação de realização de uma visita técnica para averigar as condições de vida na ocupação e liberdade, buscando soluções para a sua melhoria. Data 22 de fevereiro de 2022, horário às 14 horas, local, ocupação, liberdade, situada nas imediações da rua Boa Esperança, número 328, no bairro Liberdade. De autoria, vereadora Bela Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto o vereador Walter Tosta. Voto com o requerimento, presidente. Como voto o vereador Ramon Bibiano. De acordo. Como voto o vereador Miltinho. De acordo, presidente. Como voto o vereador Nicolas. De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovada a visita técnica. Próximo é o requerimento de comissão 44 de 2022, turno único, pedido de informação ao governo do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL e a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, com a finalidade de obter informações a respeito do aumento das tarifas cobradas com a aplicação das bandeiras tarifárias. Autoria, vereador Vanderlei Porto. Em discussão. Sim. Em votação, como voto o vereador Walter Tosta. De acordo, presidente. Como voto o vereador Ramon Bibiano. De acordo. Como voto o vereador Miltinho. De acordo, presidente. Como voto o vereador Nicolas. De acordo. Eu também voto de acordo. Então fica outro requerimento muito importante, porque ninguém está aguentando pagar as contas nesse país, uma inflação de mais de 10%, né? E aqui em Minas Gerais não é diferente em relação a CEMIG. Fica aprovado. Próximo é o requerimento de comissão 45 de 2022, turno único, que é um pedido de informação. Mais amplo, a Secretaria Municipal de Política Urbana, Maria Fernandes Caldas, ao subsecretário e comandante da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, Rodrigo Sérgio Prats, ao diretor-geral da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, Cláudio Vinícius Pereira, com cópia ao subsecretário de Assuntos Institucionais, Silvinho Rezende, a Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, Cleide Aparecida Nebomuceno, e a Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário, Cláudio Amaral. Finalidade, obter informações sobre o despejo realizado e medidas de garantia do direito à moradia e a dignidade de moradores da ocupação Vila Maria, Autoria Vereadora Bela Gonçalves e Macaé Avaristo. Em discussão, eu falei um pouco sobre esse requerimento no início da nossa pauta, então, acho que é que todos já compreenderam. Em votação, como voto o vereador Walter Tosta. De acordo, presidente. Como voto o vereador Ramon Bibiano. De acordo. Como voto o vereador Miltinho. De acordo, presidente. Como voto o vereador Nicolas. De acordo. Muito obrigado, está certo. Então, fica aprovado. Ah, é. Eu também voto favorável. Então, com isso, fica aprovado. Vamos aqui ao parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Não, mentira. Tem um requerimento número 9. Requerimento de comissão 46 de 2022, turno único. Realização de reunião com convidados. Finalidade. Tratar sobre o despejo realizado e sobre medidas de garantia do direito à moradia e dignidade dos moradores da ocupação Vila Maria. Localizado no bairro Betânia, nessa capital, na regional oeste. Próximo ao anel rodoviário, BR-200-262, Belo Horizonte. No final da rua, 2.227, em frente ao pátio do Detran. Data 14 de fevereiro de 2022, horário às 13h30. Plenário Paulo Portugal. Autoria, vereadora Bela Gonçalves e Macaé Vairis. Em discussão, dada a urgência da situação das famílias que estão com prazo contando para se verem, talvez, jogadas nas ruas, em plena pandemia, dado também que a violação de direitos já aconteceu há mais de 20 dias, nós achamos importante chamar aqui, convidar aqui, essas pessoas, os secretários, os poderes públicos, para conseguirem também responder as nossas questões em relação à ocupação. Então é isso. Continua em discussão, em votação, como voto o vereador Ramon Bibiano. De acordo. Como voto o vereador Miltinho. De acordo, presidente. Como voto o vereador Walter Tosta. De acordo, presidente. Como voto o vereador Nicolas. De acordo. Tá certo. Então também esse requerimento fica aprovado. Vou passar aqui agora para o parecer as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Só um minuto. Bom, então eu vou aqui fazer a transferência da presidência para o vereador Miltinho, para apreciar o projeto de lei 111 de 2021, dado que eu sou também autora de algumas das emendas. Aproveito aí, né, o Miltinho e os demais, né, para dizer que eu prefiro ser chamado de presidenta, como sou mulher. Então aqueles que puder, então aqueles que puderem me chamar de presidenta, e passo então agora a presidência para o presidente Miltinho, que vai também estrear aqui nessa comissão. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, presidenta. Pode deixar. Então, vamos passar, né, para a exceção proposição de lei, projeto de lei 111, barra 2021, segundo turno, emenda. Institui o programa municipal de incentivo ao emprego e a reinserção social dos dependentes químicos e altera a lei nº 10.625, de 2013, que cria o Fundo Municipal sobre Drogas. Autoria, vereador Calde Mundo Moura. Relatoria, vereador Nicolas Ferreira, conclusão do parecer, pela aprovação das emendas 1, 2, 3, 4, 5 e 9, pela rejeição das emendas 6, 7 e 8. Põe em discussão? É isso mesmo? Rapidamente, Miltinho, eu queria aqui destacar, né, que no ano passado a gente debateu muito esse projeto aqui dentro dessa comissão, porque a gente sabe o tanto que é importante pensar a reinserção econômica e produtiva de qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes a condição de dependência química também constitui uma vulnerabilidade que precisa ser tratada pelo nosso sistema de saúde, né, em especial pelos CERSANS, que são os equipamentos públicos responsáveis pelo acolhimento de pessoas em tratamento de álcool e drogas. E aí, nesse sentido, nós fizemos emendas importantes, as emendas 6, 7 e 8, para incluir o CERSANS na rede daqueles equipamentos que poderiam fazer a indicação das pessoas para o programa de inclusão produtiva que o projeto de lei propõe. No entanto, né, o parecer do vereador Nicolas foi pela rejeição dessas emendas e, embora eu tivesse conversado com o vereador Claudio do Mundo Novo sobre a importância de ser abrangente, né, na inclusão das pessoas com a situação de dependência de álcool e drogas, não apenas que pudessem ser encaminhadas famílias pelas comunidades terapêuticas, mas, sobretudo, pela rede SUS, né, ele se mostrou favorável a isso, mas apresentou um substitutivo, que é a emenda 9, que não contempla essas questões, eu pediria o adiamento da apreciação desse parecer para que eu possa conversar com o vereador Claudio. Cabendo, então, você, Miltinho, a decidir se defere ou indefere o pedido de adiamento. Então, eu vou pedir uma ajuda da assessoria aí, né, que é a primeira vez que eu estou presidindo, não põe em votação, não? Miltinho, é só sair de frente e pedir. A assessoria já vai falar aqui. Conseguiu, hein? Pode usar aqui, não. Miltinho. Boa tarde. Boa tarde, seu presidente, tudo bem? Eu me chamo Ivan, sou coordenador do processo legislativo, hoje lotado aqui na Comissão de Direitos Humanos. Com fulcro no artigo 76 do Regimento Interno, é possível o adiamento da deliberação do parecer. Ok? Artigo 76 do Regimento Interno. Quando um vereador solicita ao presidente esse adiamento, a decisão cabe a ele o deferimento ou não do requerimento. É uma decisão monocrática, cabe ao senhor. Do contrário, se fosse um pedido do senhor na condição de presidente, caberia aos restantes dos membros da comissão deliberarem sobre o pleito. Então, como a vereadora Bela, na condição de vereadora e não de presidente, solicitou o adiamento da proposição, cabe ao senhor, só e somente ao senhor, deferir ou não o requerimento em tela. Com fulcro, mais uma vez, no artigo 76 do Regimento Interno. Obrigado. Eu que agradeço. Ô, vereadora Bela, você já conversou com o Claudio, já? Respeito? Não, eu estou pedindo o adiamento para conversar com ele, porque aí até a próxima reunião eu encontro com ele essa semana. Tá bom, deferir ele, então. Tá certo, obrigada. Aí você precisa me devolver a presidência, meu tio, ou já é automático? Precisa me devolver. Eu devolvo a presidência à vereadora Bela Gonçalves. Obrigada, Miltinho. Então, próximo ao projeto de lei 227-2021, primeiro turno. Emenda. Dispôs sobre a política de estímulo ao brincar na infância e institui a Semana Mundial do Brincar de Belo Horizonte. Autoria, vereadora Duda Salabert, relator, vereador Ramon Bibiano da Casa de Apoio. Conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão? Vereador Ramon, deseja discutir? Não. Não? Não, só dizer que de fato esse projeto de lei é um projeto muito bonito. Foi fruto de uma audiência pública que também esteve na comissão. E a gente pensar numa cidade para as crianças é fundamental, né, gente? Então, é isso. Coloco, então, em votação, como vota o vereador Ramon Bibiano. Como eu apareci aí. Como vota o vereador Walter Tosta. Relator, presidente. Como vota o vereador Miltinho. Relator, presidente. Como vota o vereador Nicolas Ferreira. Pela rejeição do parecer. Eu voto com o parecer. Parabenizo aí o vereador Ramon Bibiano pelo parecer também dado. E com isso fica aprovado o projeto de lei. Outros assuntos. A gente tem resposta a requerimentos e indicações da comissão. Um. Oficio e resposta ao requerimento de comissão 377. De 2021, autoria da vereadora Macaia Evaristo. Resposta. SMGO Dali, 712 de 2021. Secretário Municipal de Governo em exercício. Josué Costa Valadão. Segundo, ofício em resposta ao requerimento de comissão 1023 de 2021. da Fernanda Pereira Lotoé. Resposta. SMJ Dali, 684 de 2021. Remetente secretário municipal em Governo em exercício. Josué Costa Valadão. Nossa, eu tenho que ler tudo? Posso ler só? A senhora pode ler só o cabeçalho e, posteriormente, dizer que todas as respostas já se encontram no site daquele clichê. Tá bom. Então, o próximo é o ofício em resposta ao requerimento de comissão 1367 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1591 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1619 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1645 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1646 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1684 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1685 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1713 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1723 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1734 de 2021. O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1735 de 2021 O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1736 de 2021 O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1755 de 2021 O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1756 de 2021 O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1757 de 2021 O ofício em resposta ao requerimento de comissão 1759 de 2021 o ofício em resposta ao requerimento de comissão 1766 de 2021 e o ofício em resposta ao requerimento de comissão 1777 de 2021. A Prefeitura tirou aí o período do recesso parlamentar para responder a comissão, sucesso total. Temos aí todas essas respostas no portal da Câmara para quem quiser consultar. É isso. Boa tarde aí a todos e todas. Queria agradecer aos vereadores pela presença, pelo quórum completo nessa primeira reunião de comissão. E, embora tenha muito trabalho para esse ano, desejo muita felicidade para todas as pessoas. Seguimos aí na luta em defesa dos direitos humanos e da guardade racial. Obrigada, presidente. Obrigada. Às 14h23, declaro encerrada essa reunião. Obrigada. 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 Obrigada.